No colégio em que somos a, bateremos, bateremos via tradição A beleza de ser arquivista, aprender e ensinar Iluminar da escuridão, da ignorância, se vencer A beleza de ser arquivista, aprender e ensinar 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 Por favor, por favor, por favor, quem são eles? No erro de amor e no chameleão O só valor da educação A igualdade do que é na igreja Quem são eles? No erro de amor e no chameleão O só valor da educação E o que é que eles? Com a igualdade de liberdade A igreja, a igreja, a igreja A igreja, a igreja, a igreja O museu para esse Aí o palco de estandarte O Império de Samba, quem são eles? Fazendo sua apresentação Um pouquinho daquilo que será mostrado Sábado, na aldeia cabana Quem são eles aí que será a sexta escola Entrando na avenida O império do que é na igreja O poder de a gente somos A que nós queremos? A queremos minha tradição A beleza de ser aprendiz 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 E o mundo da escuridão A ignorância O seu crescer A direção de ser aprendiz A beleza 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 de ser aprendiz E aí o primeiro casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? Bem próximo onde vamos fazer a apresentação do jornal. E aí o primeiro casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? Bem próximo onde vamos fazer a apresentação do jornal. E aí o primeiro casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? E aí o segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? Bem próximo onde vamos fazer a apresentação do jornal. E aí o segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? E aí o segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? E aí o segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? E aí o segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? E aí o segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira do Império de Samba, quem são eles? Aprender e ensinar E no brilhar da escuridão da igreja E se aprescer A brilhante de uma dança Escolas de samba e sabedoria Aprender e ensinar E no brilhar da escuridão da igreja Aprender e ensinar E no brilhar da escuridão da igreja Aprender e ensinar Muito emocionante ver essas crianças Escolar e ensinar Que lindo, que lindo, quem são eles? Que lindo! Quem são eles? Tu é noite, amor E no chão é teu O sol valou A educação A infaldade E quem não é por mim Eu vou pegar Eu vou pegar e a tarde Eu vou pegar e a desculpa Pois eu conheci Como isso eu conheci Nas certezas do destino Dei a mudança Esperança E o meu Esse mundo A de ofícios A de Deus Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar O seu Cristo O enviado O poder Gostou A de Deus A de Deus Que a tradição A de Deus Será que diz A de Deus E esse É o meu Eu vou pegar E o meu Percebo Com a de Deus E morança A beleza E ser aprendiz Aprender E ensinar O que eu vi E o escuridão da ignorância Sempre sendo a crise do amor Desfaz de samba e sabedoria Atravessado a bandeira do tempo Vendo quatro gerações Vinhedo cortado em nossos corações Mas de um prédio de mim Orgulho de ser um chameu Tardando em conhecimentos Praticidade do Salvador diz Ele é o meu amor Ele é o meu amor Quem são eles? Um erro de amor Que nos chameleão O Salvador da emoção A igualdade Ele é o meu amor O que é o meu amor Que diz quem são eles? Um erro de amor Que nos chameleão O Salvador da educação A igualdade Ele é o meu amor O que é o meu amor 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 É o meu amor O Senhor Exito Agir ao ícimo Sabem o que ele tem A comunikan É o meu amor A civilismo O índio E o poder De sempre Somos Mantenemos 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 Aí na avenida, o Império de Samba, quem são eles? Escola tradicional do Marizal, tem que aplaudir o Império de Samba, quem são eles? Escola tradicional do Marizal, tem que aplaudir o Império de Samba, quem são eles? Escola tradicional do Marizal, tem que aplaudir o Império de Samba, quem são eles? Escola tradicional do Marizal, tem que aplaudir o Império de Samba, quem são eles? Escola tradicional do Marizal, tem que aplaudir o Império de Samba, quem são eles? O município é em si A incerteza do destino Veio a mudança, deixou E o Flamengo, meu amigo O destino Assim, eu disse, o sabedor E agora, você vai contar De se visto No librião No colégio em que somos alunos Porque temos que irão A beleza De ser aprendiz Aprender que esse mar Ilumina na escuridão Da equivalência CPC, madrismo Aprender De ser aprendiz Aprender que esse mar Ilumina na escuridão Da equivalência CPC, madrismo Aprendiz Escolas De santa e sabedoria Atravessando A fronteira do tempo Enfimando gerações De medo Voltando E o chanel é de vocês O chanel Chanel O salvador Da educação A igualdade De renaidão E o chanel O salvador Da educação A igualdade De renaidão A igualdade De renaidão De ser aprendiz A vergonha De votar Polícia Aparece Polícia Aparece Na incerteza Do destino Veio a mudança Esperando A igualdade De renaidão E o chanel E o chanel A igualdade Aprender e ensinar Iluminando a escuridão da Clorônia CPC, Patrícia e Bonança A beleza de ser a justiça Aprender e ensinar Iluminando a escuridão da Clorônia CPC, Patrícia e Bonança Escolas de samba e sabedoria Acabeçando a sobeira do tempo Ele tentando ser a sós Vimento portado No mundo no destino chanel Nargando em conhecimento Paz e trabalho, força motriz É Deus, é Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus O seu valor da educação A igualdade de renaitado E a igualdade de renaitado E o cachorro do mundo O seu valor da educação A igualdade de renaitado E a recolheia da história Aleluia e a igualdade A unidade de renaitado A incerteza do testigo Que a mudança de esperança E a lei de dar o testigo A de que se usava E agora o seu valor da educação O que virou O colégio em que somos A de que se usava 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 E esse lábio iluminando A escuridão A ignorância O seu terceiro O abismo A de que se usava E o seu ativismo A de que se usava E esse lábio iluminando A de que se usava A de que se usava A de que se usava E esse lábio iluminando A de que se usava A de que se usava A de que se usava E esse lábio iluminando A de que se usava A de que se usava E esse lábio iluminando A de que se usava E esse lábio iluminando A de que se usava E esse lábio iluminando E esse lábio iluminando O cabalho a usar a motriz E esse hábio iluminando E esse lábio iluminando A de que se usava E esse lábio iluminando Amém. 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 Um show, esse é o império de samba, quem são eles? Adrian Cabana, sábado o bicho vai pegar. Não é um erro de amor Estou, estou, darei o que tem que ter a vontade De gritar e branco, que é o poder É o que está morrendo, a memória é o que está morrendo Onde se aparece, onde se aparece Dá incerteza do tecido, tem uma mudança Estou, estou, darei o que tem que ter a vontade De gritar e branco, que é o poder É o que está morrendo, a memória é o que tem que ter a hora É a oportunidade e civismo, o embrião No colégio em que somos alunos Nós teremos que é uma adição A beleza de ser aprendiz Aprender e destinar O que tem que ter a luz Apesar do tecido, tem uma mudança CPC, partígio, o gol Será de ser aprendiz E esse é o que tem que ter a luz Apesar do tecido, tem uma mudança Que é a hora Apesar do tecido, tem uma mudança Apesar do tecido, tem uma mudança Apesar do tecido, tem um tempo O sacanagem, sai um tempo Apesar do tecido, tem uma mudança E é a energia que ter a luz Apesar do tecido, tem uma mudança Todos os amores Um erro de amor e o meu chão perdeu O seu valor da educação A igualdade de renaidão Quem são eles? Um erro de amor e o meu chão perdeu O seu valor da educação A igualdade de renaidão Quem é o meu chão perdeu O seu valor da educação O seu valor da educação A incerteza do meu destino Veio a mudança E o meu meu Vencido Atiria e filha se gostaram Eu quero aqui agora O seu valor da educação Tira onda, tira onda No colégio em que somos Tira onda, tira onda, meu querido O seu valor da educação A beleza de ser aprendiz Aprender e ensinar Iluminando a escuridão A ignorância Sempre é ser A beleza A beleza de ser aprendiz Aprender e ensinar Iluminando e lembra O seu valor da educação O seu valor da educação O outro mouvement E o seu dez horas De tama e sabedoria Tardando um recolhe esse tempo Vocês! E o que?